Entretanto, entretanto, tá. Mills considera que sendo uma cidade sem mil habitantes, poucos indivíduos estão sem trabalho, há um problema pessoal que pode ser resolvido tratando as habilidades e potencialidades de cada um. Entretanto, se em um país com 50 milhões de trabalhadores, 5 milhões não encontram emprego, a questão passa a ser social e não pode ser resolvida com um problema individual. Nesse caso, a busca de solução passa por uma análise mais profunda da estrutura econômica e política dessa sociedade. Deixa eu ver uma coisa que se eu só tô saindo bem. A política dessa sociedade. É, tá saindo bem. Tá. Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Já estamos na parte 3, cara. E ainda é o processo de socialização. Vocês ainda vão ter muito mais que ver, cara. Pelo menos eu, depois que terminar de dar isso, vocês ainda vão ter que ver tudo isso aí e eu já vou ter visto. Eu já vou ter visto. Vocês aí que estão assistindo agora, eu já vi. Eu já vi. Eu já vi tudo isso aqui. Agora eu tô fazendo e eu não vi. Mas vocês que estão vendo agora, eu já vi. É complicado, mas eu já vi. Pra vocês e pra mim não. Vamos continuar. Existem também situações que afetam o cotidiano das pessoas e que são ocasionadas por acontecimentos que atingem a maioria dos países. Por exemplo, a crise de 1929, que levou ao colapso do todo o sistema financeiro mundial, a chamada crise do petróleo. Em 1973, provocada pela elevação súbita dos preços da principal matéria-prima do mundo, o ataque em 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas, em Nova Iorque, que alterou substancialmente a relação dos Estados Unidos com os outros países, principalmente o cotidiano do Sudocidão estadunidense. Isso chama atenção para um novo fundo. Prepare-se para um novo fundo. Tomara que gostem, é mais que o Full HD. Ai, isso pra ver como tá demorando pra carregar o fundo. Ai, ele não quis. Ai, eu odeio quando ele carrega pá de uma cara. Igual esse aqui mesmo. Ai, ele não carrega pá e ele já tá bonito, né? É melhor um fundo bonito, né? Vocês vão ficar apavorados olhando aquele fundo. E eu não vou conseguir prestar atenção na matéria. Até aí, eu tô emocionado, cara. Eu tô emocionado. Mas se eu chorar... Como é que eu vou terminar de estudar e fazer o vídeo com vocês? Então eu vou continuar. Podemos perceber assim que os acontecimentos completamente independentes de nossa vontade nos atingem fortemente. No entanto, é importante destacar que também em 1929, como em 1973 e em 2001, os eventos mencionados foram resultados de uma configuração social criada pelas decisões de algumas pessoas. Que provocaram situações que foram muito além de suas expectativas. Essas situações, além de afetarem as relações políticas, econômicas e financeiras de todos os países, também prejudicaram indivíduos em muitos lugares, até na satisfação de suas necessidades como consumo de alimentos e de combustível. Esses pontos que estão presentes na biografia de cada um de nós, fazem parte da história, da sociedade em que vivemos e muitas vezes assumem forma ainda mais ampla. Então, tomando uma decisão é algo individual e social ao mesmo tempo. Então, tomando uma decisão é algo individual e social ao mesmo tempo. Sendo impossível separar esses planos. E finalmente, vamos parar de chorar e vamos para a processos de seleção é melhor que você pode dar uma anotadinha aqui e ver se a gente acha alguma coisa. Caraca, melhor ir pelo próprio público que ele já me diz a resposta. Proceto. Como é que escreve? Sou de... Socialização. Gente, vou dar um jeitinho aqui, tem que ter, 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 por favor, por favor, favorzinho, favorzinho para mim, ver se me consegue. Oh, God. Oh, God. Ai. Deixa eu ver o nome do livro, se é... Conecte. Conecte. Que nome estranho. Tá. Tá. Tá, não tem. Vamos para a socialização. Conecte. Quero ver se é... Conecte. E responde a mesma resposta do livro. É óbvio que não, né? Eu nem vou ler isso aí que pode ser que não caia na palca. Vamos ver um aqui. Ai, vamos ser social De mão dada Mão dada Mão dada Mão dada Essa aqui eu vou salvar e botar em Telegram X top Ai, vamos comemorar Paz mundial Tudo bem, gente, tudo bem Gerando visualização, gerando, gerando, gerando Vamos lá Ai Ai Todo mundo tá feliz, né Tá aqui, ó, todo mundo feliz Vamos ao processo de socialização O processo de socialização Então eu vou falar agora No capítulo anterior Vimos como o indivíduo atua na sociedade E como a sociedade atua na vida do indivíduo O processo pelo qual os indivíduos formam a sociedade E são formados por ela É chamado de socialização Então O processo pelo qual os indivíduos formam a sociedade E são formados por ela É chamado de socialização A imagem que melhor descreve esse processo É de uma rede tecida Por relações sociais Que vão se interlaçando E compondo diversas outras relações Até formar toda a sociedade Isso é só uma pecinha minúscula da sociedade Sociedade muito maior que isso Mas pode-se dizer que começa assim Pode-se dizer Pode-se dizer que Esse aqui é o seu pai Sua mãe Isso aqui é tu Isso aqui quem tu quiser E tu e quem tu quiser Vão fazer mais amizade Vão aumentar, 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 aumentar E vai ficar milhares de vezes maior que isso aqui Tá aí Virou sociedade Isso vai demorar Todo o resto tem que morrer e fica só tu Só o seu grupo Impossível Impossível Cada indivíduo ao fazer parte de uma sociedade Insere-se em múltiplos grupos e instituições Que se entrecruzam com uma família Tá aqui sua família A escola Não é a escola E a igreja Nenhum deles vai à igreja E assim o fio da mirada parece interminável